Esse vídeo que estamos assistindo hoje é para explicar aos irmãos brasileiros a respeito da Rota e Mirota que vai ter aqui em Panamá. Com dicas para eles, se querem aqui tranquilos. Sim, se querem aqui tranquilos. Listo. Pero que o Panamé também está convidado para estar, está invitado a continuar com os outros assistindo Mirando o Apelido. Hoje viemos dar um recado muito rápido para nossos irmãos brasileiros que estão vindo aqui prestigiar o evento da JMJ. O Papa vai estar aqui em Panamá. Então, nós como já estamos aqui há um pouco mais de tempo, passamos por algumas dificuldades de adaptação quando viemos, vamos dar aqui 21 dicas para quando você vier já ficar ciente, já se preparar para não ser pego de surpresa como nós fomos pegos, ok? E também tem outras dicas de vivência, de coisas que a gente já venceu por aqui, que a gente já conhece, que vai também servir para você durante esse período que você vai estar por aqui. Meu nome é Leandro Reis e a minha esposa... Verônica Reis. Vamos para lá primeiro. Viste, viste. Vamos para a primeira dica. Quando você chegar aqui em Panamá, conte com a polícia. Assim que eu cheguei aqui na primeira vez, eu cheguei sem pai nem mãe. Fui o primeiro policial que apareceu na minha frente, tentando ali falar um espanhol. Ele me entendeu e me ajudou a fazer ali o trâmite do cartão de metrô, que eu vou explicar a vocês depois. E eles são muito solícitos. Pode conversar, pode perguntar. Não precisa ter medo. A polícia de Panamá é uma polícia rigorosa. Porém, também é muito humana. E elas estão altamente preparadas para poder cuidar de vocês aqui. Inclusive, eu acompanhei lá na... Passando algumas vezes lá na Embaixada Brasileira, muitos policiais panamênios fizeram curso de português para poder falar com vocês em português. Então, primeira dica. Conte com as polícias quando chegar aqui. Pergunte, se informe. Não fique perdido. Eles estão ali para poder ajudar vocês. Ok? Segunda dica. Prepare-se para o calor. Diferente do Brasil, pelo menos de algumas regiões, o calor aqui é mais ou menos aí entre 26 e 36 graus o ano inteiro. Só que na capital, na cidade de Panamá, a umidade de ar é muito forte. Então, para alguns brasileiros, quando chegar lá, vai sentir um... como se estivesse dentro de uma panela de pressão. Uma estufa. Entendeu? É, uma estufa, exatamente. Não é tão quente, mas é um calor que te sufoca. É abafado. Sim, é um abafado úmido, entendeu? Mas, se acalma, vai para a sombra, toma água, que você vai ficar tranquilo. Terceira dica. Paciência com o trânsito. Se você vier alugar um carro ou alugar uma moto, que é difícil de alugar moto aqui, mas se vier alugar um carro, tenha muita paciência, porque o trânsito em Panamá, no normal, já é um pouco complicado. E se você vier alugar, e você vai ver muita diferença com a direção aqui em Panamá. Minha amiga Jirlene falou para a gente que o trânsito do Panamá só perde para a Índia. Você tem ideia como funciona. Então, você já tem noção do que a gente está falando. Quarta dica. Tenha paciência com a língua. Porque... O idioma, meu amor. Sim. Ah, tá. Então, vamos lá. Quarta dica. Tenha paciência com o idioma. Beleza, meu bem? Beleza, meu bem. Então, por que que acontece? O brasileiro compreende o espanhol, mas o Panamém não compreende o português. Então, primeiro, se um Panamém vier conversar com você, ele tem o costume de falar muito rápido. Isso. E eles falam que a gente fala rápido. Sim. Então, você pede para ele falar despacio. E aí, quando ele falar mais devagar, você vai compreender tranquilo. Sim. E se você for falar com eles, tente falar devagar. Vocês que estão vindo pela JMJ, para poder... Vai ter, com certeza, um acompanhamento de pessoas que estão preparadas para isso. Sim. Ou voluntários e tudo mais. Só que você vai ter também contato com outros panaménios. Então, vocês... Então, para você que não... Ai, quando começar a falar rápido, você pode falar. Habla despacio. Sim. Por favor. Por favor é por favor. Vai falar devagar. E se por um acaso estiver conversando com um Panamém e você vê que ele travou... É porque ele não te entendeu. Ele não te entendeu e ele não vai te falar. Não compreendi. Ele não fala. Ou então, perdão. É. Aí, ou seja, você tem que repetir o que falou. Comigo, nunca falo perdão. Ai. Perdão. Quando eles não te entendem, a primeira coisa que eles perguntam. Habla inglês? Speak English? Primeira coisa que eles perguntam. Então, você tem a paciência com o idioma. Quinta dica. Valor do táxi. É óbvio. O Panamá é um país terceiro mundo. Então, as pessoas não têm aquela noção de nossa, vai vir um monte de gente para cá. Vou manter o preço. Eles vão aumentar. Vão dar uma valorizada. Para você ter uma ideia, o preço do táxi no Panamá é muito mais barato que no Brasil. O brasileiro tem aquele hábito de chegar no lugar e se pagar caro no táxi, não se preocupe, porque no Brasil já paga caro. Mas aqui, para você ter uma ideia, na média, aí no centro de Panamá, eu gasto 5 dólares por um trajeto de 10 quilômetros. É mais ou menos essa média aí. Então, você, com o Google Maps, você pode calcular. E como não tem taxímetro, você pode negociar o preço da passagem. A corrida. A corrida. Se a pessoa fala assim, não, eu quero cobrar 10 dólares. Você, pô, posso pagar 6, posso pagar 5. E aí você vai negociando, porque táxi tem aos montes aqui. Sexta dica, shopping Albrook, Albrook, é praticamente um labirinto e um túnel do tempo. Eu chamo de túnel do tempo. Porque você entra lá 8 da manhã e, é sério, gente, vocês vão sair de lá 5, 7 horas da noite. Porque o bicho é muito grande. E você não vê a hora passar. Não. Porque é tudo fechado, você não sabe o quanto a dia e o quanto a noite. Então, você entra lá, para começo de história, abre 10 horas da manhã. 10 ou 11? São 10, né? Acho que são 10 horas da manhã. Acho que são 10. Sim, fecha às 5. Eu tô dando a suposição de 1 para 8 horas. Eu acho que é 10 ou 11, não sei. Mas, então, de 10 às 5. Às 5, não, acho que fecha um pouco mais tarde. Sim, mais tarde. Mais tarde? Não lembro. Mas, abre 10 horas. Então, o tempo é muito curto. E acaba muito rápido. Então, cuidado. Lá dentro, tem pessoas do corpo de bombeiro. Vocês vão ver lá um rapaz com... Um homem lá com um chapéu de... Como se fosse de... Aquele chapéu de aba. Entendeu? São as pessoas do corpo... Uma roupa caque. Quase dessa coisa. Isso aqui é um verde, né? Mas é quase um caque assim. É o pessoal do corpo de bombeiro. Se você estiver perdido, não fica procurando. Porque você vai se perder mais ainda. Vai se perder. Se informa. E sempre olhe lá os animais, né? A porta do animal, o dinossauro, panda, carrossel. Se informe por esse... Pegue essas referências pra poder dar. Olha, eu entrei pelo carrossel, que geralmente é o ponto de entrada. Então, você pergunta sempre ao bombeiro lá. Onde é o carrossel? Aí, vai te informar. Segue aqui, direita e tal, tal. E você se informa, ok? Cuidado com o Albrook, que aquilo ali é um sumidouro. E quando vocês estiverem andando pelo Albrook e começar de um piso simples, pra um piso extremamente bonito, é porque é tudo muito caro. Cuidado. Foge daí. Porque o Albrook é um shopping de várias faixas financeiras, entendeu? Mas você vai reconhecer pelo piso. Opa! Aquele piso é diferente. Bonito. Eu quero pisar ali. Não pisa. Começou uma musiquinha mais suave. É, mas... Você já viu as pessoas mais bem alinhadas. A gente tem uma dama andando com cachorro. É muito interessante. A gente tem um cachorro lá, né? Mas é muito interessante. Mas vale a pena você ir lá. Vale a pena conhecer. Sim, vale a pena. O Albrook é lindo. É maravilhoso lá. Sim. Falando em Albrook, a nossa sétima dica é... Não compre roupas ou artesanatos lá no Duty Free do aeroporto, que é muito caro. Ah, é livre de imposto. Parece que é livre de imposto, mas eles embutiram o imposto cinco vezes. Você quer comprar alguma coisa? Vai para os shoppings. Qualquer shopping que estiver fora ali, fora do metrô ali, do aeroporto, tem o Albrook. Dentro do Albrook tem as lojas... Tem a Titã. Ou tem a Madison. Tem a Titã. Tem a Saxe. Saxe. Onde a gente compra aqui. Tudo a custo. Tudo a custo também? Tem várias lojinhas lá grandes, tipo a Lider Magazine no Brasil, tipo a C&A no Brasil, que os preços são em conta. Você consegue lá camisa um dólar, cinco centavos, roupa, bermuda e tal. Muito barato. Então, a dica é essa. Vai para shopping e principalmente também você pode dar uma olhada nos outlets que tem aqui em Panamá. Na Avenida Espanha, entre a estação Iglesia del Carmen e a Via Argentina, a estação de metrô, nesse espaço ali tem alguns outlets que tem preços ótimos para você comprar roupa de marca por um preço muito mais em conta. A dica número oito. Assim que você chegar aqui, para você locomover de ônibus ou de metrô ou de metrobús, você tem que ter o cartão, o passe. Pega aí, filha. Tem dois tipos de cartão. Tem esse cartão. Chega mais perto para o pessoal ver. Eu ou o cartão? Esse cartão aqui é o que eu indico comprar, que dá para as passagens para os três. Você tem acesso livre para entrar no banheiro do shopping, do terminal. Você tem acesso livre porque para você ir para os ônibus no terminal. Fica nisso aqui primeiro. Deixa eu de pé para a gente saber como é que é a cara do cartão. Isso. Esse cartão, você pode usar dentro do terminal para você acessar o banheiro, que é R$0,25, e também para poder entrar nas baia dos ônibus, que são R$0,10 só, mas tem que estar com esse cartão recarregado. Ele também serve para você pagar o metrô, que se não me engano, aqui não aumenta o preço. Então deve estar R$0,36 a passagem do metrô. Você só paga, você vai lá, ida e volta, você paga uma, você ida, você saiu do metrô, você paga de novo, mas são só R$0,36. E quanto custa para recarregar esse cartão? Aí você bota a quantidade que você quiser. Você pode botar o valor que você quiser para recarregar, mas o valor do cartão, se eu não me engano, ainda deve estar R$2. E como é que a pessoa tem que fazer para ter esse cartão? Ela vai lá no terminal, no terminal do Albrook, lá do Albrook, e solicita. Tem um guichê enorme lá com essa marca aqui, esse logotipo, o Rappi Test, que você pode solicitar esse cartão e pagar lá. E qualquer um, qualquer um, eu posso chegar lá amanhã mesmo e fazer. Sim, lá dentro do terminal. Você pode chegar lá e solicitar e recarregar. Na mesma hora sai. E esse aqui, segura aí, ajudante. E esse cartão aqui, se você por um acaso saiu do metrô, saiu do aeroporto e for direto para o metrô, esse é o primeiro que você vai comprar. Ele só serve para o metrô e para o metrobus. Ele não serve para ser usado direto lá no... Na... Recarrega... 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 Esse daqui, ele não serve para você usar no terminal. Só serve para você andar de metrô e no metrobus. Ok? Então você já sabe, aqui para andar no metrô, metrobus e para andar pelo terminal tem que ter esses dois cartões aqui. Tem que solicitar o cartão. Solicite já! Dica 9. Beber bebida alcoólica na rua é proibido. Não pode. Cerveja, licor, cachaça, uísque, garrafa, nada. Nós sabemos que boa parte dos evangelhos que vão vir são jovens e também não tem o hábito de beber. Porém, tem alguns que bebem cerveja. A juventude hoje em dia católica também bebe cerveja. Então nós estamos avisando para você ter noção de que aqui a lei proíbe você beber cerveja andando pela rua. Qualquer tipo de bebida alcoólica andando pela rua. Você pode comprar, levar para o material. E trazer para casa. Sim. Agora, tomar na rua não pode. Eu também não sei se nos locais onde vocês vão estar, em escolas e locais separados vão permitir você tomar cerveja. Então, você tem que saber aí a informação qual que é e qual que não é. Ok? E para ilustrar vocês os tipos de cervejas panamem, só por curiosidade vou mostrar para vocês aqui os tipos de cervejas que são nacionais aqui. Mostra aqui, filha. A Soberana aqui temos a essa é uma nacional Soberana e a Soberana Light que aqui tem os dois tipos que geralmente usam um sabor mais forte e um sabor mais fraco. Geralmente a Verônica gosta da mais forte. Da mais forte. E eu tomo sempre as mais fracas. Nós temos a nós temos as Atlas né? Vira Atlas. essa é a Atlas Light e essa é a Atlas mais forte. Essa é a mais forte e essa é a mais fraquinha. Essa aqui inclusive é a mais vendida aqui em Panamá. É lightzinha também. É bem, quase nem pega só para matar a sede mesmo. Próxima. Tem as Balboa a Balboa Comum que é forte que é a forte para a Verônica e a Balboa Ice que é eu que tomo que é mais light também. Os sabores vocês vão saber quando tomar. Eu tomo de todas elas né? A gente vai revezando. E tem as Panamá a Panamá Lang que é a Verônica e a Panamá Light que sou eu que tomo. Ok? Só para vocês terem uma noção de que mas também tem outras cervejas aqui como a Corona que a Verônica também gosta Budweiser Heineken e todas as cervejas que tem alemã e tudo mais. E essas cervejas para mim elas são muito 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 fracas e é justamente por isso e os panameños também falam porque eu perguntei gente não é possível que todas essas cervejas do Panamá que eu tomei que não são só essas porque eu tomei todas para experimentar para me ver se tinha alguma que eu conseguisse me adaptar. Mas acho que nacional são só essas. Não. Tirando as que são artesanais nacional são essas. Então aí eu fui e perguntei gente por que tão fraca? Por que tão... Aí eles falaram Verônica justamente por esse país ser muito quente muito quente muito quente a gente não tem o óbito de ficar tomando água toda hora água 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 então a gente prefere tomar cerveja assim que é muito fraca gente é muito rala é muito rala aí tem ali a forte que Verônica gosta é forte entre aspas porque também para mim é fraca eu fico com a corona mesmo eu tomo a corona porque para mim sim é forte mas essas aí a gente toma só no dia a dia mesmo. Décima dica o Panamá é o segundo país que é campeão mundial em combate ao tabagismo ou seja aqui é o segundo país que menos se consome tabaco no mundo e por falar em tabaco você não vai ver ninguém fumando vai ver sim vai ver sim uma ou duas pessoas é muito raro estamos aqui há dois anos e a gente pode contar número de pessoas que vimos na rua duas para mim duas pessoas que eu já vi na rua fumando e olha que a gente sai toda hora vai a shopping vem para cá vem para lá e faz compra essas coisas toda e você não vê vai ver sim mas é muito raro ó Panamá fumando na rua eu só vi um um só até hoje que é o nosso vizinho daqui da internet isso e quando fuma eles fumam escondido sim mas esse é o vindo fumando na rua ele está no chino lá mas detalhe se ele fumar na rua ele não pode fumar perto de você isso é que eu falo escondido ele sai de perto de você às vezes tipo assim se está aqui ele vai lá para o outro lado na rua vai para trás de um carro por que? se você vier para cá e estiver fumando e incomodar incomodar um Panamá ele pode chamar a polícia isso você pode ser divertido não sei nem se tem eu não recordo se tem multa mas não pode também é uma coisa que é mal e só curina lá a fumaça é para mim foi ótimo que eu tenho trauma de cigarro porque eu tenho problema no pulmão já tive furúnculo por causa de cigarro então aqui o meu pulmão vive feliz então já sabe cigarro aqui desculpa cigarro aqui se for fumar se esconde vai para longe para poder ninguém sentir o cheiro de cigarro porque aqui se você ficar igual uma chaminé aqui igual no Brasil que ninguém te respeita e você está atrás e solta mesmo isso e vão te chamar a atenção ah mas estou soprando para cima vão te chamar a atenção aqui nem sopra para cima também porque vai espalhar o cheiro e essa porcaria espalha mesmo e vai doer no seu bolso que é o melhor de tudo eu não sei se tem multa não mas pode ser que tem a comida a décima primeira dica é a comida Panamá que ela tem uma muita combinação com milho e também não é muito temperada né filha que se chama maíz sim o maíz que também não é muito temperada né não não é temperada para mim gente para mim que a gente mora aí no Brasil né que a gente é acostumada a comer minha mãe faz as comidas maravilhosas tudo com pimenta do reino isso aquilo aquilo outro aqui não aqui parece que eles só botam sal mesmo isso então você já sabe se você por exemplo for viciado em farinha de mandioca como nós somos também aqui eu e aqui o meu caçulo também são viciados em farinha de mandioca se você vier para cá esperando comer farinha de mandioca também aqui não tem farinha de mandioca se quiser se você gostar e aí eu não consigo comer sem farinha de mandioca que nem a gente teve que se acostumar traga um pouquinho de casa um quilo para se safar por aqui porque não tem farinha de mandioca ok dica número 12 água beba muita água aqui em Panamá vai estar cheio de gente vai ter gente não só no Brasil como do mundo inteiro acompanhando a JMJ então vai ser difícil de você conseguir água de qualquer assim a vontade então sempre carregue uma garrafinha reserva de água em mãos entendeu e outra coisa se você está acostumado a tomar água com gás vai ser difícil você encontrar aqui porque a água com gás aqui você encontra pouca e em mercado e além de tudo não é muito barata não é aquelas águas terrier você tomar água com gás sabe qual que é terrier a Leandro gostava do passa-quato né Leandro passa-quato oh passa-quato e Leandro que é afim de fissurar de água com gás eu não gosto de água com gás o Leandro sofre para achar uma água boa aqui igual eu sou para achar comida boa é não tem água com gás aqui não tem dica número 13 wi-fi livre aqui tem alguns locais como por exemplo dentro do Albrook como por exemplo dentro do terminal rodoviário e até mesmo no centro da cidade ali aberto tem sinal de wi-fi só que o do Albrook não dá para passar dá para segurar dá para levar dentro do aeroporto também se eu não me engano não me recordo se no aeroporto tem no aeroporto não me recordo vou sendo bem sincero mas dentro do Albrook tem dentro do terminal tem você tem que fazer ali um colocar ali um cadastrezinho rápido e também tem o wi-fi da cidade o wi-fi aberto só que o wi-fi da cidade existe que é muito ruim é muito muito fraquinho tem o wi-fi para todos é você fala por lá wi-fi para todos dá para tipo assim sei lá quando você conseguir conectar no máximo ver mensagem no whatsapp ali e sim conseguir isso é muito complicado agora dentro do shopping o Albrook qualquer a maior parte dos shoppings aqui tem o wi-fi liberado e também no terminal tem o wi-fi liberado dica 14 pessoal vamos dar o exemplo não jogue lixo no chão infelizmente esse é o mau ato dos parameños eles não não criaram a noção de botar o lixo no chão ou levar esse lixo na mão numa sacolinha dentro do bolso e colocar numa lixeira próxima eles não fumam mas o que vocês vão ver de passar de carro abrir a janela e jogar as coisas para fora é verdade e multa para isso não tem né Leandro ainda não tem poderia ter não até tem tem sim tem mas policial não está em todo lugar tem que eu já eu fiz agora aqui a prova a não ser que você saque uma foto e é verdade sim mas tem sim tem muito para poder quem joga lixo pela janela mas infelizmente é um mau hábito que eles ainda tem então você brasileiro dê o exemplo carrega uma sacolinha pegue o teu lixo você vai caminhar vai ser complicado vai ser muito longo então carregue sua sacolinha para poder guardar seus lixos as vezes as vezes a gente anda pela rua e Leandro fala agora eu entendo porque que espanamém joga lixo porque é muito difícil você achar lixeira gente é também tem isso eu não sei porque mas claro né o hum não vamos justificar o erro né se não tem lixeira eu por exemplo não tem lixeira eu boto no bolso boto na mochila quando chegar em casa eu descarrego tudo se lembrar né que as vezes a gente não lembra do estudo dentro do bolso aí eu lavo tudo com tudo vai com lixo mesmo dica número 15 deixe o jeitinho brasileiro lá no Brasil tá porque o povo panamém é um povo honesto e um povo também o que? muito inocente sim muito inocente mesmo isso inocente que a gente fala que tipo assim se você fizer as vezes você faz uma fala uma coisa com ironia as vezes nem entende a ironia é verdade entendeu? porque eles são inocentes mesmo é eles acreditam em tudo por favor gente vocês que tem esse ah então eu vou me fazer isso mas por favor não façam não não façam faça o próximo que você gostaria que fizesse com você você está na caravana JPMJ então deu exemplo de bom cristão é verdade então realmente eles são muito inocentes se você falar que no Brasil igual me perguntaram Verônica o Brasil é 24 horas carnaval eu não gente não é 24 horas carnaval não é assim a gente dorme a gente descansa mas eu não sabia pra mim era 24 horas durante a vida toda eu claro que não gente se não ia ser uma mulher sarada imagina ficar sambando durante 24 horas dica número 16 eu coloquei 17 quilos é 16 transporte público pras pessoas que vão ficar na cidade do Panamá e pras outras que vão vir pro interior vão atravessar o canal do Panamá vão vir pro interior vão sentir uma diferença monstruosa na cidade do Panamá você tem metrô você tem metrobus você tem táxis à vontade e também tem ali alguns ônibus ali aqueles os Diablo Diablo Rojo também tem aqueles que são alegóricos mas também serve como transporte tirando esse Diablo tirando esse Diablo Rojo vocês não vão ver ônibus cair no pedaço né Leandro metrô que vocês vão entrar cair nos pedaços não é tudo muito novo ônibus novo o metrô é novo os táxis são novos agora só esse Diablo Rojo que sim é meio feinho é velhinho porque é tradição eu nunca andei nele Leandro já ouviu já é apertado e é a tradição tipo assim pra você ter uma experiência como eu quis ter uma experiência de andar no Diablo Rojo então é uma experiência e os caras andam sentando pela jaca é sento pela jaca eu não sei como é que é pro outro lado da Arien agora falando pro lado de cá pro lado de cá do canal que o Rio de Janeiro quem vem carioca que vem pra cá pro lado de cá da poça o transporte é micro ônibus os ônibus pequenininhos que tem aí no Brasil bastante vocês sabem como é que é é como se fosse transporte alternativo não tem empresa empresa em si assim como mil e um abc empresa assim não tem entendeu não tem o ônibus de empresa mesmo é só no Panamá que é do governo pra cá você vai usar muito táxi muito táxi mesmo por ser barato também não é tão caro o táxi aqui você vai fazer tipo assim o táxi pra sair vamos supor na distância mais curta ele cobra pra você ali um dólar um dólar e cinquenta na distância mais curta aqui no interior não tô dizendo no Panamá agora você vai usar muito micro ônibus esses micro ônibus pequenos entendeu e às vezes demora às vezes ele não para pra você não e se ele quiser se ele quiser passar na casa dele primeiro ele passa e depois ele te leva e táxi também é assim porque eles são os próprios donos dos ônibus sim e táxi aqui ele faz lotada digamos assim ele pega você aqui pega outra pessoa na frente vai pegando entendeu nem todos alguns me perguntam é alguns não alguns me perguntam eu posso pegar esse passageiro aí eu falo pode mas a maioria faz lotada digamos assim ele pega você aqui aí para na frente a pessoa vai pro mesmo itinerário que você então ele vai e também vai levando aí a pessoa fica no carro e continua indo tipo assim se a pessoa quiser claro porque ele fala primeiro eu vou pra tal lugar se a pessoa quiser tudo bem e como o sol é quente ninguém quer ficar do lado de fora esperando outro táxi então vamos pegar isso aí mesmo entendeu dica número 17 se você for dormir não se preocupe porque Panamá depende pelo menos nos pontos onde eu vivi que foi Penonomé e onde eu andei eu andei pra cidade do Panamá Penonomé Penão Penonomé e aqui em Santiago atrás da minha casa aqui tem uma floresta tem uma florestinha aqui com o rio passando ali embaixo tudo não tem mosquito esses mosquitos que nós temos penilongo no Brasil não tem óbvio se eu for lendo o mato tem aqueles borrachudos mas tipo assim é de noite ou de manhã bem cedinho se eu abrir aqui a janela não vem não me pica entendeu então você pode andar dormir tranquilo só se preocupa com calor mosquito em Panamá é muito eu conto nos dedos até hoje tô quase dois anos aqui matei só sete 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 já já consegui matar sete mosquita dengue e ele tá tudo filhotinho pequenininho nem amadurecer os bichos da tempo porque eles não acham que eles morrem antes então mosquito aqui não precisa se preocupar mas é bom se você for fazer caminhada aí por algum lugar que tenha mato leva um repelentezinho pra não ter borrachudo e tal algum tipo de outro inseto que pode te picar sim o Leandro comentou aqui sobre o mosquito que é muito raro vocês verem agora gente na boa o que vocês vão ver é mosca é mosca tem dia tem dia tem dia sim aqui em Panamá nós temos umas telas todo mundo põe tela na janela na janela na porta então quando você tira tela realmente entra muita mosca que é agora que a gente entendeu isso mas quando a gente veio por que toda casa tem tela se não tem mosquito é a mosca exatamente pode ser o mosquito do Brasil é a mosca do Panamá dica número 18 pontos turísticos mais próximos tipo assim eu quero conhecer alguma coisa aqui rápida estando em Panamá estando em Panamá se quiser conhecer assim sem pagar a entrada você pode ir no cadê 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 no parque Omar Torrijos que é um parque que tem ali que tem várias coisas vários monumentos interessantes e também no Casco Viejo no Casco Viejo é perto do Casco Viejo é perto do ela no centro do Panamá só pedir o táxi lá eu quero ir no no parque Omar Torrijos pergunta pergunta primeiro quanto custa pra te levar até esses lugares faz aí faz uma enquete aí com dois três taxistas pra poder ver quanto que estão cobrando pra ver uma média ali qual que estão cobrando entendeu tem o Casco Viejo se tiver uma graninha que quiser pagar vai ter também o canal pra você visitar porque veio no Panamá não conheceu o canal do Panamá também né a gente ainda não conheceu né meu bem né meu bem a gente ainda não conheceu porque a gente veio pra morar então estamos investindo na nossa vida aqui agora quem vem visitar pode dar um pulinho ali né paga uma platinhazinha ali visita e por volta do Brasil feliz vai ver Cristo Redentor vai ver um monte de coisa catarata do Iguaçu nós temos muitas belezas aqui não lá quando eu vou pra Brasil ver Cristo Redentor catarata do Iguaçu tem várias pelourinho lá da Bahia tem várias atrações mas aqui nós temos a atração principal é o canal do Panamá e quem tem um dinheirinhozinho a mais que possa investir por favor visite as praias de San Blas e qualquer praia do Caribe que Boca del Toro que é uma maravilha né dica número 19 traga um adaptador pra americano aqui ó esse aqui tá vendo ó esse aqui é o tipo de modelo de adaptador que tem aqui de tomada então se você a gente tá aqui usando esse de 2 aqui né porque eu eu tenho um notebook que é de 2 então eu comprei esse aqui mas se o brasileiro lá a tomada brasileira é aquela tripla né então já sabe não esqueça trazer celular carregador traga um adaptador e esse daí veio de onde eu comprei aqui ou lá eu comprei aqui então traga um adaptador esse aqui ó eles podem comprar formato americano pode mas vai que não vai que acaba todo mundo comprou ao mesmo tempo traz de casa procura lá tem adaptadores universais então compra o universal que é a melhor coisa que tem dica número 20 não se preocupe com a criminalidade dentro do Panamá por quê? claro tem pode ser que tenha assalto pode ser que tenha assalto pode ser que com esse monte de gente vindo vem alguma pessoa aqui de fora que te assalte pode ser que tenha só que um a polícia de Panamá é muito rigorosa e eles ficam em cima você pode estar vendo aqui o vídeo aqui em cima aqui que a polícia ela realmente te fiscaliza entendeu esse vídeo que está aqui em cima aqui é a polícia me fiscalizando a gente saindo de casa na rua de casa ela parando a gente dando blitz para poder ver quem era a gente que eles não conheciam entendeu então não se preocupe se a polícia daqui ver alguém que seja suspeito alguma coisa ela vai ficar em cima e o policiamento vai estar triplicado nessa fase de evento aí e o Panamém não tem esse hábito de criminalidade muita teve até uma matéria da Copa do Mundo lá da Globo que falou que o Panamém tinha uma criminalidade muito alta mentira não tem a gente aqui não vê eu ando com o celular gravando na rua e não tenho medo nenhum de alguém vir me assaltar então essa parte de criminalidade também você pode tirar de cabeça porque claro tem que ser precavido brasileiro é precavido só que não precisa ser ao nível Rio de Janeiro por exemplo ao nível Ceará por exemplo ok então a nossa vigésima primeira dica que qual é filha ah sim não esqueça de se inscrever e dar o like exatamente se inscreve aí para poder dar uma ajuda para a gente aí para poder nosso canal continuar crescendo e continuar mandando aqui informação vez ou outra informação para o Brasil e também aqui fazendo um trabalho aqui de youtubização do Panamá porque aqui também o YouTube está crescendo agora nós estamos aqui na Pelê o YouTube aqui está como se fosse o YouTube de 1900 anos 2000 do Brasil entendeu então nós estamos ajudando a crescer aqui fazendo vídeos para o Panamá para poder desenvolver essa ferramenta e qualquer dúvida que se vocês tiverem aí se quiser fazer algum tipo de pergunta a gente sabendo a gente responde nos comentários caso a gente saiba responder a gente responde aí para vocês se tiver nosso alcance a gente responde ok muito obrigado fiquem com Deus tenham uma boa viagem tenham um ótimo evento e aproveita bastante o Panamá porque o Panamá é um lugar bonito sim e também tenha muito cuidado aí com filhos que vai ser uma vai ser uma multidão muito grande ok até o próximo vídeo tchau 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 tchau